Oi Petri, muito boa noite e boa noite também a todos que nos assistem. Já temos uma frente fria no sul do Brasil. Amanhã o sistema avança mais um pouco, leva chuva para Santa Catarina, Paraná e até o fim do dia vai chover também em Mato Grosso do Sul e São Paulo, especialmente nas áreas mais próximas ao Paraná. Na quarta-feira ainda tem chuva entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, inclusive com acumulados bem expressivos. A expectativa é de chuva até acima de 150 milímetros entre Santa Catarina e o Paraná e nas áreas mais ao sul aqui de Mato Grosso do Sul, alguns municípios vão receber mais de 100 milímetros. É claro que com essa chuva, principalmente entre a quarta e a quinta-feira, as atividades em campo, como por exemplo, colheita do milho segunda safra, vai paralisar justamente por causa do mau tempo. Depois de toda essa chuva, vem o frio, a temperatura vai despencar. Preparem-se porque esta pode ser a onda de frio mais forte deste inverno no centro e sul do país. Teremos sim novos recordes de temperatura baixa no final desta semana. No final da quinta-feira pode até nevar no alto da Serra de Santa Catarina. E a sexta vai ser o dia mais gelado e com potencial para geadas na região sul do Brasil, também no sul de São Paulo e sul do estado de Mato Grosso do Sul. Essa geada pode afetar áreas produtoras como milho segunda safra, que ainda está para ser colhido, ou até em fase de floração, como é o caso do trigo no sul de Mato Grosso do Sul, que está em fase de floração em algumas lavouras. E essa é uma fase bem delicada, bem suscetível a esse frio que está previsto para o final da semana. Separei aqui algumas cidades para detalhar um pouco mais esse comportamento da temperatura. Na quinta-feira vai fazer 4 graus em Cascavel. A sexta vai ser o dia mais frio com zero. Os termômetros estarão na marca de zero no começo da sexta-feira. E o sábado ainda com geada, porque vai fazer 3 graus no começo do dia. Em Iguatemi ainda vai chover na quinta, por isso a temperatura não vai cair tanto. Na sexta, 6 graus. E o sábado é que vai ser o dia com risco de geada, porque a mínima prevista é de 2 graus. Também tem previsão de geada em São Paulo. Na quinta-feira vai chover e na sexta pode gear, quando a mínima estará em torno dos 3 graus ao amanhecer. E o sábado é que vai ser o dia mais frio com risco de geada.